Cadê Fábio? Meu repórter Estamos aqui em Portugal Como é que é o nome desse shopping mesmo Fábio? Alegro Agora estamos aqui Gostando pra você O valor das comidas Olha o preço Do prato da comida Vai comer o que Fábio? Vou comer aquele misto com picanha Vou querer um misto desse com picanha Vai comer o que Fábio? Chorrajo com misto de picanha Tá gostando de Portugal? Ai, tô amando O McFloury De M&M é triturado Pagamos 3 e pouco nesses dois aí 3,80 3 euros E 80 cent Eu paguei, ó Olha Foi um McFeliz Igual a McFeliz E um X Royal Bacon 6 euros 6 euros 6 euros É isso aí Ainda vem na saculinha Olha só que coisa linda Saculinha E aí? 2 pratos 12,78 Com refrigerante Com picanha E refrigerante Você já pediu o seu? Agora pede o nosso aí, amor O nosso é o quê? E tu, Cristian? Vai comer o quê, Cristian? Eu pedi o dores Picanha também Cris já pediu tudo Cara, isso 4 euros e 79 Não choca Olha Olha Não pode não Pega a matinha Quando pegar a matinha Olha Caiu moeda aí no chão